Graça e paz, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar no dia de hoje, que essa palavra possa penetrar em nossos corações e que nós possamos ser abençoados pela palavra de Deus. O texto que iremos meditar hoje é um texto muito conhecido, irmãos, é o texto de Filipenses 4, 13, no qual Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou como ele é mais conhecido, tudo posso naquele que me fortalece. Se você é evangélico, se você é cristão, como a maioria das pessoas são, você já deve ter ouvido esse texto, ou melhor, você pode até ter esse texto pregado na sua casa, na entrada, na sala, na porta, no quadro, adesivos, eu já vi até colado em carro e até tatuagem. É um texto que as pessoas o colocam como até às vezes um amuleto, é um texto que as pessoas gostam de meditar quando estão tristes, é um texto que as pessoas gostam de refletir quando estão abatidos, quando elas sofrem alguma coisa, alguma perda, e esse texto dá um ânimo, porque elas dizem, tudo posso naquele que me fortalece. E esse texto acaba sendo usado às vezes como um espinafre que o Popeye comia para se sentir mais forte, é um texto que motiva, que eleva o nosso bem-estar diante dos outros e diante de Deus. Mas esse texto, geralmente, irmãos, ele é mal compreendido, porque ele é pregado num contexto de triunfalismo, ele é pregado num contexto de vitória, ele é pregado num contexto de que você não vai perder, que você não vai ficar para trás, que você não vai deixar ser colocado para trás, porque você pode naquele que te fortalece. É um texto que é vendido muitas vezes como slogan. Só que as pessoas se esquecem, irmãos, que quem escreveu esse texto estava preso em Roma. Quem escreveu esse texto estava em uma cela, cercado de guardas romanos, e em um contexto muito provável de morte. Era o contexto que o apóstolo Paulo escrevia a carta. Ele estava preso, irmãos, ele estava num contexto de humilhação, e ele manda os irmãos de Filipe se alegrarem. Ele estava num contexto de prisão, e ele fala para os irmãos de Filipe que eles são livres em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz que pode todas as coisas naquele que o fortalece, e não que ele é poderoso. A grande questão, meus irmãos, é que esse texto não fala sobre triunfalismo, esse texto não fala sobre sermos poderosos demais, esse texto fala sobre Deus sermos poderosos demais, esse texto fala de Deus triunfar, esse texto fala de Deus vencer todos os nossos inimigos, não de um triunfalismo, não de uma vitória boba, mas de uma vitória garantida pelo Deus Todo-Poderoso. Se você analisar o contexto, Paulo vai falar no verso 12 que, sem passar necessidade, sem também ter muito, tem experiência diante de qualquer circunstância em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo quer dizer com esse texto, meus irmãos, é que em Jesus Cristo, com Cristo, não importa em qual situação nós estejamos, o que importa é que nós estejamos com Cristo. O fato de estarmos com Cristo, irmãos, nos garante passar por todas as situações. Jesus nos prometeu, irmãos, aflições, Jesus nos prometeu dores e lágrimas, irmãos, mas Ele nos prometeu estar conosco todos os dias até a sua volta, Ele nos prometeu, lá em Apocalipse, enxugar todas as lágrimas de nossos olhos. A grande questão é que quem nos fortalece, irmãos, não somos nós mesmos, quem nos fortalece é o Deus encarnado, que morreu por nós em uma cruz. Então, que esse texto possa ser meditado, não como um trunfo de poder, ou um trunfo de altivez, mas que esse texto possa nos lembrar que apesar de sermos pequenos, que apesar de sermos pecadores, que apesar de quaisquer que sejam as circunstâncias, nós temos um Deus que nos ama e que Ele nos fortalece para passarmos por todas as situações. Então, que você possa ser edificado, que esse texto possa falar o seu coração e que você se lembre que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que possamos nos lembrar que não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja o contexto, Cristo sempre estará conosco. Que Deus nos abençoe e que nos proporcione um ótimo dia diante do Senhor. Assim que nós terminamos esse vídeo e que você possa ser edificado e abençoado por Ele. Valeu!